Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso canal Aquiles Carneiro, Prazer, etc. Eu tô falando baixinho, tô aqui no meio da exposição pra não atrapalhar ninguém. Então eu vou ter que pegar aqui as premiadas, né? Então aqui é a partezinha do expositor, olha quanta coisa diferente, você vai passando o olho aí. Eu vou estar evitando falar pouco aqui. Olha o tamanho desse lenfal enorme aqui, tá vendo? Mais lenfal, bromelha, bastante bromelha aqui, ó. Bromelha, bromelha. Olha, vamos ver aqui umas coisinhas diferentes, olha que ele tem palco lindo aqui com rosa mais claro, amarelo. Aqui, olha que coisinha meiga, pequenininha. Que legal você saber que em exposição o que vale não é só o tamanho da flor não, viu? Isso aqui, ó, pode ser uma planta premiada porque avaliado é muita coisa, saúde da planta, desenvolvimento, tudo. Aqui, olha que legal, diferente. Esse é um burbo filho, um filho um pouco difícil, mas diferente. Também. Esse aqui é um vaso enorme. Gente, olha pra isso aqui, olha isso aqui de perto. Belíssima, né? Muito bela. Deixa eu ver aqui também algumas mais de perto. Olha pra aqui. Vai ser uma labiata, um tipo de labiata. Aqui mais, aqui mais. Olha que coisinha legal, é o cataceto. Esse cataceto, ele é bem nativo aqui da região. As rodrigueses, que começaram a florear agora rodrigueses, isso é muito comum aqui também na região. Agora deixa eu passar aqui quietinho, sem falar muito, pra isso aqui, gente. Olha pra cá. Olha esse dendróbio antenato. Olha o tamanho da criança. Olha o que mais. Muita vanda bonita, muita vanda florida. Esse aqui você tá lembrado dela. Muito perfumada. Uma valquiriana, tá vendo? Olha que coisa linda. E ela ganhou aqui, ó. Como melhor. Datilei Lelia. Então, esse aqui é a vigésima quinta. Ex-Po. Aobao, né? Associação de Orquídeas e Bromelhas de Alagoas. Exposição de Orquídeas e Bromelhas de Alagoas. Essa aqui, também, com melhor orquídea, na volta popular. Uma olhada de Bromelha aqui embaixo. Bromelha. Olha aqui lá. Olha aqui, mano. Em cima, gente. Muito coisa, muito bonito. Olha pra aquela pulseira de vanda. Dois cachos enormes. Olha pra aqui. Muitos cachos, muitos cachos. Então, esse aqui. Olha pra aqui. Deixa eu chegar aqui perto disso. Você vê que coisa mais linda. Coisa mais meiga esse aqui, ó. Bastante flor. Tá vendo? Pequenininho. Bastante flor. Ganhou aqui duas premiações. A melhor alquídea da exposição. E a melhor espécie. Bem legal. Tá vendo? Bem, bem diferente aqui, ó. Então, gente. Essa aqui é o mostruário, né? O expositor. Aqui onde tem as palestras, tudo. Formação. Aquela pequenininha, olha. Melhor micro orquídea. Olha o tamanho dessa florzinha. Coisinha pequenininha, bonitinha. Tá vendo? Então, essa... Aqui são as premiadas. Melhor de outras categorias. Agora, as vandas estão fantásticas. Então, gente. Vanda que não perde um, uma premiação. São muito bonitas. Então, essa aí. Daqui a pouco eu vou lá voltar para o instante. Apresentar mais plantas. Esse aqui são dos membros da associação. Cada um traz a sua. Eles vão concorrer aqui às premiações. Essas fitas aqui. Então, daqui a pouquinho a gente volta aí. Com o próximo vídeo. Falando um pouquinho lá da filha, tá bom? Vamos ver se eu consigo gravar. Porque tem bastante gente. Já é o final da exposição. Tem bastante gente lá. Então, brigadão. Espero aí o próximo vídeo. Fica com Deus.